Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke. Hoje eu estou no cume do Abrolhos, no Gujo do Marumbi, para fazer mais um re-view. E o review de hoje, gente, é de um produto que é uma novidade no Brasil. E é isso aqui, ó. É o Tênis Hike da Snake. E a novidade por quê? Porque é a primeira vez que eu vejo um fabricante nacional de calçados fazer um calçado mais técnico. O nome Hike, ele é até pequeno diante da proposta desse tênis. Esse tipo de tênis é chamado, lá fora, de um approach shoe. É um tênis de aproximação, ou seja, é um tênis técnico. Esse tipo de tênis foi desenvolvido para escaladores acessar o começo das vías de escalada. Acontece que tem muitas vías de escalada que antes de você chegar a escalar propriamente dito, você tem que passar por rampões, por trechos que são semi-técnicos, onde uma bota ou um tênis acaba escorregando. Em alguns locais você pode até usar um tênis desse para fazer uma escalada simples, uma escalada que não tem grande dificuldade. Então, é um tênis bem interessante. Evidentemente, por ser um tênis técnico, a função dele é que você possa caminhar sobre a rocha, como por exemplo um lugar como esse, um lugar que tem escadinhas, etc., sem escorregar. E ele é bem interessante. Na verdade, ele tem um solado, vou usar aqui, um solado Vibran, é um solado bastante aderente, e é um tênis que é para esse tipo de ambiente. Obviamente, você não precisa só usar para acessar uma escalada, né? Também você pode fazer, como o próprio nome diz, uma caminhada mais curta, sendo muito bom, muito propício para locais que você tem que passar por costões rochosos, por lagedos, e aí você vai ter uma segurança a mais. E vantagem em relação a uma bota, que ele é muito menor, ele não é tão pesado. Por exemplo, pessoas que escalam em rocha, que tem que acessar uma via caminhando, e depois tem que subir com o tênis nas costas para descer por outro lado, que ocupa muito menos espaço um tênis do que uma bota. Então, gente, o Tênis Hike é um novo produto da Snake, testando aqui no Marumbi, e até agora é um produto bem interessante, bem legal, contar com o Approach Shoe Nacional. E aí, gente, se você gostou aqui desse review, não deixe de botar um comentário, sigam o nosso canal, as nossas mídias sociais, e até a próxima! E aí, gente, se você gostou aqui,